Miraculer Queen será um novo especial lançado no final da terceira temporada de Miraculous e no vídeo de hoje eu vim teorizar um pouco sobre os poderes dessa akumatizada e o que possivelmente possa acontecer nesse episódio. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Assim como na segunda temporada de Miraculous, em que os dois últimos episódios da temporada foram marcados por dois especiais chamados o Dia dos Heróis Parte 1 e Parte 2, o mesmo acontecerá nessa terceira temporada. Os episódios finais dessa terceira temporada se chamarão a Batalha dos Miraculous. Esse episódio será dividido em duas partes. A primeira parte desse especial se chamará Mãe de Amor, em que os pais da Chloe serão akumatizados juntos. A segunda parte desse especial se chamará Miraculer Queen. Nesse episódio, a Chloe será akumatizada novamente. Nesse vídeo eu vou falar somente do episódio Miraculer Queen, mas se vocês quiserem saber mais sobre o episódio Mãe de Amor, eu fiz um vídeo falando sobre esse episódio aqui no canal. Eu vou deixar aqui no iCard acima para vocês estarem assistindo. Como eu já disse, no episódio Miraculer Queen, a Chloe será akumatizada novamente. Segundo a sinopse desse episódio, o Rockmoth akumatiza a Chloe novamente, transformando-a em Miraculer Queen, para pôr em ação um plano mortal. Ladybug e Cat Noir a escaparão. Nós vimos que no episódio Miraculer, o Rockmoth está preparando a Chloe para akumatizá-la no episódio Miraculer Queen. O Rockmoth está fazendo com que a Chloe se vire contra Ladybug. Ele está tentando, de todo jeito, tornar o amor da Chloe pela Ladybug em um ódio, para que dessa forma Chloe se junte a ele e vá para o lado do mal. A parte 1 desse especial será muito importante, e irá influenciar e muito a akumatização da Chloe em Miraculer Queen. Minha teoria é que na parte 2 desse episódio, uma das razões pela qual a Chloe será akumatizada no último episódio da terceira temporada, é que agora Ladybug não vai mais chamar a Queen Bee. Ladybug irá procurar por novos aliados, e é aí que entra o Vipérium. Ladybug não chamará a Chloe nem mesmo para salvar os seus pais, que serão akumatizados em Mães de Amor. Chloe verá isso e se sentirá substituída. Então ela se aliará ao Rockmoth, e assim ela será akumatizada em Miraculer Queen. E aí, gostou dessa teoria? Então já deixe seu like. Agora vamos falar sobre os poderes dessa nova akumatizada, chamada Miraculer Queen. Na minha opinião, o poder da Miraculer Queen será de ter o poder de todos os heróis conhecidos até aquele episódio. Ela poderá usar os poderes de todos os heróis quantas vezes ela quiser e sem limitações. Eu acho que provavelmente serão apenas os poderes da Ladybug, Cat Noir, Renna Rouge, Carapace, Queen Bee, Vipérium e quem sabe até os poderes da Banix. Eu também não descarto a possibilidade da Miraculer Queen usar os poderes do Rockmoth e da Maiora. Você pode imaginar que a Miraculer Queen também poderia akumatizar várias pessoas de forma ilimitada e criar centimonstros sem limites. Isso explicaria o plano mortal do Rockmoth, como diz a própria sinopse do episódio. E é até possível que a Miraculer Queen tenha um exército de akumas e centimonstros para ajudá-la. E por isso Ladybug e Cat Noir precisarão fazer as fusões com os Miraculos. E finalmente, nesse episódio, aparecerão a Dragon Bug e o Snack Noir. E aí, o que vocês acharam dessas teorias? Deixem aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri